Agucei o meu lado, criticou no beat-to Pra diferir o que vem da alma e do espírito Percebi que o meu feeling de escritor Era só reproduzir aquilo que já estava inscrito E aí se elas... E aí seus copos do DJ Pereira Fuck Só por Deus, suave moleque Meu nome é Guilherme 13 Motherfuck Eu estou muito lindo aqui no Fru Porque vai começar a reação análise Do certo tempo da periferia pirata de esquina Vai sair hoje aí, saiu agora no meu horário Porque nós é a frente do tempo Jovens ahead the time Segundo aí o meu irmão Boricchelli Salve Boricchia, Boricchia Tamo junto e misturado moleque Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade Siga a pessoa mais style bonita do Instagram Nesse lado aqui Tamo junto e misturado, certo mano? É isso aí, Vinícius, larga essa vinheta moleque Porque hoje já teve vídeo Mas vai ter outro hoje Porque nós é Zika, favelado e joado Desenrolado Solta essa vinheta, um, dois, três e vai E sem mais delongas Vamos aqui, vamos pro sol Zika Que mano, na moral Tô bonito, João Desculpa aí te falar a realidade Mas eu acho que é isso mesmo Esse clipe tá Zika Mais de um ano Um ano De edição, né mano Computadorização gráfica Essas paradas aí E vamos que vamos Vou deixar alto para a sincrona Os primordials Um, dois, três e Square Apresenta Eita papai Lealdade e prazeres Somos nossos deveres Tu tem o poder da voz Só não fala que é nóis Se você for um deles Se liga nessas noitinhas aí De malandrar de novinha, pai Toda quebrada é casinha Mas o perigo é que nos atrai Vamos acordar cedo, porra Prossegui no enredo Ó a mão do Tano, Cláudio O braço do Tano Ah, viva a galera Paz Hoje tem análise, hein Tô no rolê E em tempos de guerra Onde qualquer paixão é lazer Virou modena Quebra o bagulho É brincar de crescer Brincar de ser rei Brincar de ser rei Um copo de plástico Hoje o pai tá lunático Bota o carro na sombra E faz desse momento Simples, fantástico Silêncio pro brinde, porra Hoje nós existe Preparado pra sorrir Agora carai Porque ontem foi triste Pensamento abre porta pra vida Pensamento abre porta Pro crime Que te ensina Provoca ferida Mas não vai deixar Que as feridas te ensinem Era mais um menino Do pilô Na cidade da cor Nesse gueto Do caos Do calor Realizar o que nem sonho E pilotar os carros E brinda sempre Por uma vida nova Uns vão tentar Provar que são melhores Outros vão Melhorando Suas provas Ah, cara Isso é muito bom O que é? Tudo bem Liga não A gente quer ter risco O tempo só avisa Tenta é Malandragem moderna Que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra Onde qualquer paixão É lazer Vira moda Quebra o bagulho É brincar de crescer Brincar de ser rei Brincar de ser rei Sorrir mais é a meta O que é dos outros é centavos No calor do momento Apenas aprecio Quanto eu sou falho Lembrei do pé na terra Hoje Nós botou pra esparro Não importa o chassi, cara O som tá no talo Já joguei no time Sem camisa Agora tô na firma dos firma Da velha xaluna Das mina Que faz a noite vira dia Como minha coroa dizia Que tudo é só fase na vida Olha só o que você fazia E ó quem você é hoje em dia Quem nunca ouviu falar Dos moleque Que cresceu da 1 a 7 Nas entranhas Desse agresse Quem lembrou? Quem nunca ouviu falar Daquele chevette Queimava mais que a zonete Na avenida Viu seu trem De vilão Perdido no cântico Que o louconóntico fez Tudo bem Liga não A gente que eterniza O tempo só avisa Tenta é Malandragem moderna Que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra Onde qualquer paixão é lazer Virou modena Quebra o bagulho É brincar de crescer Brincar de ser rei Brincar de ser rei Caralho Esse clipe Ficou Direção e efeito visual Samuel Fabiano Meu parceiro Daniel Alves Sai da seleção Moleque Sai da seleção Tá desse jeito aí Que isso parceiro Mano Que videoclipe Falta de sacanagem Estúdio Mano Que isso Meu irmão Que que isso Mano Que bagulho Cabuloso Mano Nossa Mano Esse merece uma análise Eu vou fazer análise Sim família Sei que você tava com saudade Vou escutar mais algumas vezes Fazer aquela análise lá Demorou E aí jovens A frente do tempo Já fiz aquela análise lá E vamos que vamos O audiovisual família As definições de melhores videoclipes Um dos melhores videoclipes do ano Foi atualizado Irmão Que bagulho Cabuloso Como eu tinha comentado aqui O meu mano Fabiano Que participou aí Da produção executiva Da parada Me comentou Que foi mais de um ano E um mês Na produção desse clipe Na parte dos efeitos Tudo Dessas computadorização Gráfica aí Meu irmão Muito pesado Tem hora que tá no deserto Na Santa Ceia Cheio de ninja Com espada Tá com uma cobra no pescoço E dentro de uma nave Mano Samuel Manfrin É o nome do canalha Leo Nunes Daniel Alves Aí que participaram De fotografia Direção E da parte do gráfico Aí muito pesado O instrumental Mano A bateria muito única Estilo Brasília No instrumental Cabuloso Do KJ É a própria produção Da parada Ele mesmo que faz Ele mesmo que rima Ele mesmo que mixa Né mano Ele é muito ninja Ele é muito pesado E traz uma originalidade Muito absurda Nesse tipo de som dele Nesse tipo de instrumental Diga-se de passagem Né mano Muito cabuloso O verso destaque Família Gostei muito do primeiro Que ele manda rima Eu destaquei duas rimas aqui Uma do primeiro E outra do segundo Mas esse refrão Ficou muito bonito Mano Cabuloso demais E a rima destaque Como eu tô falando Pra vocês aqui Tem duas Tem a primeira rima Que ele faz várias rimas internas Que eu achei muito louco Que ele fala assim Lealdade Prazeres São os nossos deveres Tu tem o poder da voz Só não fala que é nóis Se você for um deles Nossa Essa rima foi foda E tem um outro Que tem um esquema De rimas pesado Que ele fala assim Ir pilotando os carros Mais velozes E brinda sempre Por uma vida nova Uns vão tentar provar Que são melhores Outros vão melhorando Suas provas O que é um trocadilho Também Tá ligado? E a técnica Destaque família Porra mano O flow E a melodia Quando ele une os dois É um bagulho Muito cabuloso Hoje em dia Isso é uma característica Muito valorizada Por todo mundo Então todo mundo gosta Por exemplo Do Matuê Que tem esse flow Faz o flow dele Terminando com melodia O Duke Jay Tem basicamente A mesma característica Só que de um formato Diferente ainda Como eu tava falando Pra vocês As rimas internas Nessa primeira rima Destaque aí Que ele fala Sobre lealdade Prazeres Nossos deveres Aí depois rima Com deles Lá no final Aí ele fala Tem o poder da voz Só não fala Que é nóis Então tem essas rimas Internas também Achei louco O esquema de rimas Que ele faz Nessa segunda rima Destaque Que eu separei aqui Que ele fala E pilotando os carros Mais velozes E brinda sempre Por uma vida nova Vou tentar Que as provas São melhores Outros melhorando Suas provas Tá ligado? Então é um esquema De rimas A, B, A, B Mano Então tem esse lance Que eu achei muito louco Tem uma metáfora Que ele faz Ele faz várias metáforas Na verdade Mas ele fala Da velha Xaluna Que faz a noite virar dia Que é tipo Uma música deles Xaluna Onde eles vão Pra casa de umas mina Que as mina Faz um rolê Até amanhã cedo Tá ligado? E não que elas fazem A noite virar o dia Entendeu? E pra terminar Família Tem uma punchline Que eu separei Que eu achei muito louco Que ele fala Sobre um carro Que ele tá E tal E não importa o chassi O som tá no talo Tá ligado? Então achei que essa Foi uma punch pesada Bateu bonito E no geral É isso aí família Muito pesado Blau Blau Fala como é que tá O som aí dos caras Que o bagulho tá sinistro Demais Na minha opinião E a sua Como é que é Mó musicão Viado Mó musicão Muito pesado família Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder Nenhuma novidade Seu motherfucker E vou deixar uma indicação Pra vocês Se liga aqui ó Agucei o meu lado Criticou no beat Pra diferir o que Vem da alma E do espírito Percebi que O meu feeling de escritor Era só reproduzir Aquilo que já estava Inscrito E as celas Que